Fala aí galera, quem fala com vocês é o Maurício, trazendo mais um vídeo para o canal. Eu dei uma pausa aqui na aventura aqui, para fazer essa tumba aqui, né? Agora que eu tenho essa trena aqui, eu consigo fazer essa tumba. Vamos terminar logo essa tumba aí, para eu continuar na história. Nossa, que apertado. Que agora que eu tinha essa trena, agora que dava para fazer essa tumba. Vamos ver... Mais um acampamento. Templo das Servas. E vamos ver como é que... Ah, tá. Já sei o que é. Tem o riozinho que tem que seguir o rio. Tem que ser mais rápido que o rio aqui. Ah, droga. Deixei passar. Pera, tem que chegar até ali para mandar puxar o... Não, não. Tchau. 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 É que daí agora ele vai forçar mais uma vez, daí eu consigo pegar nele. Aí. Essas tumbas não são nada complicadas de fazer, é bem simples. Faz um pulsozinho e já tá resolvido. Tumba saqueada. Intelectualmente superior, uma nova conquista. Mais peça pra pistola. É isso aí. Eu vou voltar então pra praia e vou terminar então a praia lá que eu tava fazendo. Falou então, até a próxima com mais um vídeo. Valeu.